Bom dia, Kadir. Tudo bem? Gostaria que você fizesse uma avaliação dos seus jogos até aqui, pelo Londrina. Você foi titular desde o início da Série C, permanece como titular. Gostaria que falasse também do gol e respondesse se você pode contribuir um pouco mais após o gol que você marcou, que foi, de fato, muito importante, né? Abrir o caminho para a vitória contra o Sampaio Corrêa. Gostaria que você nos dissesse a respeito desses assuntos, por favor. Primeiro, a sua pergunta, né? Sobre os meus jogos titular desde o início do campeonato. Que nem eu cheguei aqui na entrevista que eu dei, quando eu me apresentei, foi que eu falei. Que me fizeram uma pergunta também, se eu chegaria para jogar. E a resposta que eu dei foi que chegaria para disputar minha vaga. E as opções que o treinador tivesse, seria bem feliz para o LEC. Em relação a contribuir, acredito que posso, sim, contribuir mais. Me conheço, que sei que posso dar mais, mas também reconheço que todos os dias estou trabalhando forte para poder estar ajudando o LEC e a minha equipe, né? Fiquei feliz também por fazer um gol. Essa nova função, agora que o professor me passou, até brinca comigo ele, né? De chegar um pouco na área, de pisar um pouco ali para poder fazer gol. Ele até falou, pisando na área que, sendo um campeonato, vai estar aí com os 10 gols e vai estar rico. Ele brinca todos os dias comigo. Continuar trabalhando, continuar trabalhando da mesma forma. Que nem eu venho trabalhando desde quando eu cheguei. Comprometido, tentando ajudar ao máximo, dando o meu melhor. Que eu acredito que, com isso, só quem tinha que ganhar é o LEC. Bom dia, Kadi. Justamente sobre essa evolução, sua e também no time, nesse início de campeonato. E essa mudança, você jogando mais à frente. O seu padrão era muito de marcação, mas você chegando à frente e conseguiu fazer um gol agora. O que você traz do Claudinei? Qual é o trabalho que ele fez com você e está fazendo com o elenco, para estar melhorando cada vez mais essa situação? Em relação a jogar um pouco mais à frente, antes mesmo de eu ser um pouco marcador, eu tinha essa função, eu jogava de segundo volante. Com os anos para cá, eu vim começando a jogar de primeiro e tal. E peguei esse time de marcar mais. Mas acredito que eu consigo, sim, fazer as duas funções, tanto o primeiro quanto o segundo. E o que o Claudinei passa para mim é isso. Que nem eu falei agora, que ele brinca comigo. Ele vê que eu tenho capacidade para isso, para chegar na área, sabendo que eu tenho a qualidade de finalizar bem. E ele fala isso para mim. Vai para a área, chega junto. A formação dele é essa. Ele me dá a liberdade. E, graças a Deus, eu fui feliz agora. Espero ser feliz mais nos outros jogos, para poder estar fazendo mais gols. Bom dia, Kadir. Que tipo de jogo você imagina essa partida de domingo? É um gramado diferente, é um campo que tem uma grama sintética e tal. E o adversário, até por ser um time gaúcho, tem características de muita marcação. Que tipo de jogo você imagina? Que ambiente você acha que o Londrina vai encontrar nessa partida? Eu acredito, eu falo individualmente, que eu como atleta, A gente tem que estar sujeito a tudo. Independente de campo, se chove, se faz sol. Eu acho que a gente trabalha todos os dias para enfrentar qualquer dificuldade que vem pela frente. Vai ser um jogo difícil, campo diferente. Mas, da forma que a gente vem trabalhando, eu acredito que a gente tem sim. Muitas condições de chegar lá e vencer o jogo. Acredito que jogando dessa forma que a gente vem jogando. Se doando, se entregando, se ajudando. Acho que essa parte de campo sintético, de que o time deles estão lá embaixo, respeitando eles. Acredito que a gente chega lá, botar o nosso trabalho em prática. Acredito que vamos sair com a vitória, independente de qualquer dificuldade que vem. Tudo bem, Cati, bom dia. Dentro do que o Londrina tem apresentado dentro de casa, nesses jogos já sob o comando do Claudinei, você entende que é um estilo de jogo que também pode ser aplicado fora de casa? Assim como poderia ter sido contra o Ferroviário, pode ser agora contra o São José também esse estilo? Acredito que sim. A gente trabalha não só para vencer em casa, mas sim para vencer fora de casa. Porque vai ter situações, como já teve, de jogos que a gente não venceu em casa e conseguiu vencer fora. Então, acredito que possa sim essa forma de jogo ser boa também fora de casa. Apesar que a gente quer buscar o objetivo maior, que é subir. Então, acho que não tem que ter isso de jogar fora de casa de um jeito, dentro de casa de outro. É buscar o resultado toda hora. E é isso. Botar em mente que a gente quer algo grande em um campeonato e tem que ser assim. Bom dia, Kadir. Você acabou de comentar em relação à atuação do Londrina fora de casa. E o último confronto do Londrina fora de casa é um confronto parecido com o domingo. Um adversário na parte de baixo da tabela e o Londrina acabou sendo derrotado. O que a equipe tem que fazer de diferente para esse jogo do próximo domingo para sair com a vitória e continuar no G8 da Série C? Você foi feliz agora nessa pergunta. É algo que a gente viu batendo na tecla essa semana em relação a isso. A preparação deve ser igual para todos os enfrentamentos que a gente vai ter pela frente, independente se o time está lá embaixo ou lá em cima. Acredito que é mais atenção. Acho que terminar a última bola ali, que a gente chegou bastante e a gente não conseguiu fazer os gols que era para ter feito. Eles foram lá, fizeram um gol. Mas acredito que a gente se comportou bem, só que fica aquela impressão que o time que está lá embaixo, a gente que está lá brigando por algo melhor, fica uma impressão complicada. Mas acredito e tenho certeza que nesse jogo agora já temos lição que a gente teve contra o Ferroviário. E acredito que não vamos cometer o mesmo erro. Bom dia, Kadir. Qual as maiores dificuldades que o Londrina vai enfrentar diante do São José lá? Acho que todo jogo a gente tem uma dificuldade. Acho que todos os jogos são difíceis. É que nem eu falei. É ir, buscar o resultado. Se não for com esse pensamento, acredito que já vamos chegar perdendo. Acho que dificuldade a gente tem que botar para o lado e buscar o resultado que a gente quer subir. E time que quer subir, qualquer dificuldade que vir pela frente tem que ser só um obstáculo para passar por cima. Bom dia, Kadir. Eu gostaria de saber agora, uns dois meses depois da sua chegada, como tem sido a sua adaptação na cidade, no clube? Você que é natural de Recife, jogou por vários clubes no futebol nordestino, até chegar no Água Santa, até chegar no Londrina. Como tem sido a sua adaptação aqui e agora também com o Claudineio? Obrigada. Cheguei aqui, é uma cidade boa. Me adaptei bem, até porque também, antes mesmo de vir, eu estava em uma cidade quase parecida com aquela Caxias. Minha família gostou bastante. E eu estou me sentindo muito bem. É agora também que o grupo está se fortalecendo, está se conhecendo mais ainda. O professor Claudineio também chegou agora, passou um pouco do que ele quer, do que ele gosta no dia a dia. E eu acho que, não tenho para falar assim, é só trabalhar, gostei bastante da cidade, estou gostando do dia a dia do trabalho dele, ele passa muita confiança para a gente. E é isso. Bom dia, Kadir. Bom, você falando aí do Claudinei, nesse tempo ele tem reforçado bastante o esforço de todo o elenco. Então, como que você tem visto, assim, o time como um todo, tanto nos treinamentos, a entrega que vocês têm feito no jogo? É, eu acho que a gente evoluiu bastante no dia a dia da gente. Você pode ver que vocês não acompanham, assim, até o final, nossos treinos todos os dias, né? Mas a competitividade que a gente tem entre nós mesmos, mostra que a gente evoluiu muito. E a gente está levando isso tudo para dentro de campo. E está conseguindo ter um resultado bom. Acredito que com isso, com essa entrega todos os dias, sem ninguém, corpo mole, todo mundo se respeitando, né? Que é o melhor. Acredito que só quem tem a ganhar somos nós e o Lec. Bom, Kadir, o Claudinei deu sequência, pelo menos na formação do time, em relação ao Emerson, né? E significa que o time estava certo, no caminho certo. A nona rodada agora, dá para dizer que o Leandrinho já chegou no estágio, pode crescer ainda mais. E, se você me permite, se você já está seguro na sua posição ou está a briga boa no dia a dia para tomar o seu lugar no time? É, ele chegou. Eu acho que, assim, eu acho que não é o time estar certo. Eu acho que, para o momento, é esse time. Eu acredito que todos que estão ali estão brigando por sua vaga e qualquer um que entrar no time ali vai estar representando bem a camisa do Lec. E, assim, eu não estou confortável, né? É uma briga saudável, uma briga boa, onde quem o professor optar vai dar certo ali, acredito que vai dar o seu melhor, e o resultado vai vir. Não tem essa de conforto. Eu acho que não só eu, mas todas essas posições ali não tem que se sentir confortável e nem tem que estar. Porque, assim, quando você se sente confortável no lugar, você não busca resultado, você não busca vitória. Então, assim, acredito que todos têm que estar desconfortáveis, com aquela sombra de que, ah, se eu fizer isso, tem outro ali, mas com respeito, né? E sabendo que quem entrar vai ajudar o grupo e só quem tem a ganhar o grupo todo e o Lec.